Mais uma novidade aqui na Rojo Car Multimarcas, olha o que acabou de chegar no estoque. Spin Active 1.8 Flex 2020, único dono com apenas 37.000 km, 7 lugares, o carro está impecável. Rodas cromada, acabamentos em black piano, olha o acabamento dos bancos. Active, som original de fábrica, automática, volante multifuncional, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisor elétrico, periciada aprovada 100%, o carro está impecável. 7 lugares, 2020, apenas 37.000 km. Rodolfo, meu amigo, aonde encontro essa linda... Spin Active, 7 lugares, corre para cá, meu amigo Rojo Car Multimarcas, havendo estado número 8000. Me chama no zap 114479-7979, vem!